Vamos fazer algo divertido. Ela aprendeu o básico e um curso online que eu achei para ela. Até hoje ela continua aprendendo e melhorando suas habilidades. Fala pessoal, tudo bom? A gente fez esse videozinho para agradecer a todos que estão sempre aqui deixando like, comentando, compartilhando e nos apoiando de todas as maneiras possíveis. A gente já reconhece vários nomezinhos que estão sempre por aqui. Muito obrigada aos mais de 500 inscritos aqui. Nós esperamos que vocês estejam gostando do conteúdo e vamos trabalhar para conseguir melhorar ele cada vez mais.